Olá meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma sobremesa linda e deliciosa Dá para surpreender o seu amor no dia dos namorados É um magnífico mousse dos amores Então vem comigo preparar essa maravilha agora Então vamos lá meus amores Para esta receita nós vamos precisar de 400 ml de chantilly Vamos utilizar o chantilly de caixinha Este chantilly nós encontramos nos supermercados Ou em lojas que vendem produtos para confeitaria Eu comprei duas caixinhas Cada caixinha tem 200 ml Mas tem para vender também de 1 litro Mas para a nossa receita nós vamos precisar de apenas 400 ml Vamos precisar também de uma caixinha de creme de leite Uma caixinha de leite condensado Um pacotinho de suco O sabor é da preferência de vocês E vamos precisar para decoração também Cerejas Então vamos lá O chantilly ele precisa ser refrigerado Por no mínimo 12 horas Aí somente depois podemos batê-lo Nós vamos bater primeiro 300 ml Os 100 ml que ficou na caixinha Eu vou guardar na geladeira Agora é só bater Até ele chegar no ponto correto Pronto meus amores Já está no ponto Olha como ele fica Para iniciar o batimento do chantilly Vocês iniciam com a velocidade baixa E aí vai aumentando aos poucos Agora eu vou passar esse chantilly para uma tigela Meus amores Agora eu vou levar esse chantilly para a geladeira Vamos bater agora Os 100 ml de chantilly que estava na geladeira Não precisa nem limpar o bol da batedeira E vamos lá Aqui na tigela meus amores Eu tenho 200 gramas de leite condensado Eu utilizei o copo de medidas Para medir a quantidade E o restante do leite condensado Que ficar na caixinha Vocês guardem na geladeira Que vai ser utilizado depois Para hidratar o chantilly Para cobertura O próximo ingrediente Que nós vamos acrescentar aqui É 200 gramas de creme de leite E também 25 gramas de suco Aí pode ser o sabor Da preferência de vocês Eu estou utilizando de morango Mas o de abacaxi E o de limão Fica uma delícia também Agora é só misturar esses três ingredientes Até chegar no ponto correto E esta meus amores É a primeira etapa do nosso mousse Agora vamos acrescentar o chantilly Os 300 ml de chantilly E aqui está meus amores O nosso mousse pronto Olhem que lindo Este mousse Depois que ele vai para a geladeira Ele adquire mais consistência Então dá até para rechear bolo Fica uma delícia Agora vamos montar a nossa sobremesa Agora com tudo preparado Vamos montar a sobremesa Eu vou estar montando Em uma taça Eu tenho calda Da cereja Então vou colocar um pouquinho Aqui na taça Vou acrescentar agora Um pouco de mousse Então vamos finalizar a sobremesa Música 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 Meus amores Olha que maravilha Perfeito né Mas antes de eu experimentar Se vocês estão gostando da receita Se inscrevam no canal Deixem seu like E ativem o sininho das notificações E eu É claro que eu não vou resistir Vou experimentar Gente do céu É magnífico Façam que vocês vão se surpreender Meus amores Essa foi a receita de hoje Muito obrigada por me assistirem até aqui Um grande beijo para vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Música 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 Música